E aí, filhas! Tá começando mais um vídeo aqui do canal, né? No vídeo de hoje, vou gravar um pouquinho da minha noite pra vocês, né? Hoje o aniversário de Miau. E aí, vamos se reunir todas, né? Eu, Rafaela, Piranha, Miau, Beiro, Arraianha, até a Aang, que tinha sumido daqui. Vai aparecer aqui, vai estar aqui com a gente, né? E aí, eu resolvi gravar um pouquinho da nossa noite, entendeu? A gente se arrumando, o que a gente vai fazer, pra onde a gente vai, entendeu, né? Enfim, agora eu vou dar um jeito aqui no meu quarto. Vocês sabem que meu quarto é um ovo, né? E aí, eu vou tentar deixar ele maior. Acho que eu vou levantar a cama, tirar a cadeira, já tirei a TV. Vou tirar a cadeira. Dá um jeito aqui pra gente se arrumar. Vocês sabem que é um miseré pra eu me arrumar aqui sozinha, nesse ovo. Imagine cinco cabeças, quatro. Ah, vou dar as suas contas. Enfim, bora lá pro vídeo. Eu tô bom, mas daqui a pouco eu tento melhorar isso. Levantei a cama e abri um espaço. Ficou até melhor agora. Tirei as coisas de dentro também, dentro da cama. Abri um espaço pra gente se arrumar melhor. Mas é feia, viu? Meu Deus do céu. Calor, minha. Tô surtando aqui dentro. Olha. Não comece, não. Porque você começa a morgar assim, morgar assim e dorme. Pra levantar uma dificuldade. Ai, esse vídeo doido. Ai, calor mesmo, velho. Meu Deus do céu. O instalador tá andando aqui só ele também. Tu faz dez? Falta ele. Eu queria ir com esse lilás, mas não tô gostando. Olha o bundão. Tá muito... E aqui tá marcando muito. Não só aqui, porque aqui eu dou um jeito. Vai deixar ele simples, queria um negócio mais pan. Pan. Ah, que coisa do pan. Queria um negócio mais pan, mais massa. Ficou simples. E eu quero... E eu vou vestir esse simples, né? É. Aqui diz grama. Ela não quer... Olha, de perto tá mais clara. Não. O dia não vai ter hoje, não. Essa maquiagem já vai estar roupa. Não, o primeiro é o cabelo. Se eu vou ter essa maquiagem, vai estar... Ficou simples? Não. Chega bonito mesmo. E eu vou calçar o que aqui no pé? Esse vestido? Uma sandália fechada. Uma o que, né? Aqui eu vou botar dois durex no bico do peito. Aqui é um... Um... Eu não tenho um solto. Ah, é bom. O Miguel é o seu bom. E bota assim e nem parece. Eu não tenho... Vou ver o que faz a trouxa aqui de maquiagem. Aliás, maquiagem, ó. No saquinho, ó. Eu não tenho sutiã, não tomara que caia. E aí fica assim, sabe? Aí eu vou botar isso aqui, ó. Ah, mas não sei. Não tô me sentindo agradável com esse vestido, véi. E tipo, no pé, eu não sei o que colocar. Parabéns, mas aí... E o vestido de trás pra frente não, tá certo? Tá certo. Hum, não sei não. Tá certo. Quer tirar uma fotinha bem feixe? Não tô achando ele com cara de feixe, não. Ela não gostou, né, gente? Agora foi lá, foi lá, foi com a maquiagem. E não trouxe a esponja. Aqui, esteve. Trava essa maquiagem com ele. Não, possível, gente. Acho que eu vou colocar a saia. Não é possível. Coloca minha saia. Acho que eu vou botar a minha saia. Coloca minha saia, bota um shortinho. E coloca um cropped aqui em cima. Já foi. Até porque eu tô soltando o cabelo, talvez fique mais bonito, né, o vestido. Não, olha aí! Deixa eu te ver pra ver. Ó, a filha da toalha. Pega a minha aqui na escada e dá essa ela. Gente, não sei, velho. Gostei dele porque ele ia estar diferente. Eu queria sair de vestido. Vestidinho e tal, sabe? Deixa eu pegar o preto logo. Vai usar o preto mesmo, piranha? Vou. E eu quero um diferente pra fazer uma fotinha por feed, né? Minha fotinha no feed tem que ter. Toma. Esse vestido ficou lindo e você? Não quer me dar uma troca? Quero. Bora trocar por alguma coisa? Por quê? Não sei. Tem um que lado interessante. Tá porque a sopa de piranha não dá em mim. Se for ser, Rafaela. É, não dá mesmo. Você vai saber que eu vou dar essa terra. Não fica de olho na minha bunda e na minha perna, velhosa. Tá repreendido, senhor. Repreendido. Ai, vai esse aqui. Esse aqui mesmo. Vou botar esse mesmo. Vai todo mundo de preto. Acho que minha outra vai botar preto. Vocês passaram desodorante? Não. Não vi vocês botaram desodorante. E aí? Botei um sutiã, mas aqui atrás ainda ficou marcando a alça do sutiã, velho. Até que não dá pra ver tanto assim, não. Mas é esse aqui mesmo. Ui, passou desodorante? Aham. Me olhos. Olha o paixão. Olha o paixão. Rapaz, Rafaela passou aqui pelo maior paixão. Tá pronta. Quase. Eita, Maria Bethânia, não tá moda, hein? Tá quase. Que linda, mãe. E aí? Se eu lançar a moda? Tá mole. A moda pega, hein? Olha que pega. Se passar por mim, eu vou dar ali nela. Os amigos estão empurrando. Os amigos estão empurrando. Só não se for na cabeça, vamos. Daqui a pouco o meu aparece aí. Já pronta, amiga. Eita, deu uma coisa. Eu vou te rir. Tá bom, amiga. A gente tem que aceitar quem a gente é. Leve solta. Pois é. Já tô me sentindo aqui. Tá caixinhada. Mas tá muito fechada. Trouxe gel aí. Porra, gel. O que é gel? O que o gel? Não foi um espirro, velho? Toda a corona passou aqui agora. Esse círculo pequeno, meu Deus. E eu começo a espirrar. Passou óleo, piranha? Passei. Um creme de pele. Porra, vocês já estão quase prontas praticamente, né? Eu falo minha maquiagem, que é a coisa mais... Importante, né? Fazer um reboco nessa cara. É, mudar a fina. Deixa passar o perfume no final, senão eu quero ficar muito azelado. O principal, que é mais demorado, é aqui. Ficou pegada. Acabei disso. Então, vamos na correntinha, não? Sobrando aí, dourada? Coloca minha corrente e meu relógio dourado. Eu quero dourado com lilás. Ah, mas... Eu achei, eu achei, eu achei. Dourado com lilás. É, dourado com lilás. Eu quero uma voltinha dourada, que eu tô sem. Dourada? Tu tá falando dourada, dourada. Dourada. É dourada, eu tô com prata, eu tô sem dourada. A gente vai ver se acha pizzaria, porque pizzaria dia de segunda não abre. Aqui não abre, pizzaria dia de segunda. Bora ver o puterê que vai ser. Porra, velho. Porra, velho. Não fica muito ruim, não. Eu tô pingando. Olha mais aqui. Tô pingando aqui. Porra. Porra, é essa? Porra, é essa? Porra, é? Cadê a pinga da ponta que dá? Porra, é essa? Você deixa esses pésperos. Peraí que te dá uma vieta, vieta. Vocês tem glóis aí? Tem nada, né? Porra, velho. É precisão. Tem nada. Não tem um glóis. Não tem um nada, sabe? Não leva aí. A gente sabia que a mina era aqui A gente sabia que a mina era aqui Ah, qual? Tô sem nada E faz o VUK Faz o VUK, VUK, VUK Faz o VUK Tô gostando até então Você tá tipo, você só tá cabelo É isso, tô pensando nisso Quando eu solto o cabelo vai melhorar, minha opinião Vai dar uma levantada de raiz Sei nem o que eu tô falando Esse calor soltou na minha mente já Pronto Agora o rímel é o VEK O calor, que só menina Olha o duro dela O duro faz o que, então? Eu deveria tá fazendo isso Rompando, eu devo tá rompando Peraí, dá uma olhadinha rápida Diz aí, melhorou? Tá feio? É porque de longe assim eu também Achei aqui uma coisinha e tal Tá feio não, querido Mete o bebê rapaz Não molha mais aqui, não Sei lá Tá feio não Vai lá, abrindo o dela É uma coisa Ela abrindo o cabelo A vela sai na mão com o cabelo Eita desgrama, eita desgrama Eita, eita, eita Ela pinte o cabelo dela, viu? E aí, um loizinho agora E aí, eu tô sem, literalmente Manda a minha eu trazer, gente Não tem o nome Ela não gosta não A gente compartilha a boca com as bocas Cadê? Você viu, tem mão? Cadê? E aí, eu gosto de um batom aqui, não, velho? Só batom No olho, não tem nem resto Tem, minha? Vamos lá pra dentro aqui? Agora faço o que? Porra, velho, tá no olho, velho Não morre mais Tá aberto, não? Você não conhece não, velho Eu quero ver Quero saber, meu cabelo A Aene Piranha E a Aene A Aene Afaela E a Aene Ai, calou Cadê? Já tinha, mas tu quer me botar? Ai, não deu não Boa noite Desce Ai, não Tu calou, não Oi, oi Calou Trouxe gel Porra, rainha salvadora Vai ser maluco Vai ser uma bolsinha pequena Eu só tô se escolhendo o cabelo Isso, milagre Só chega aqui de mochila Eu ia trazer mochila, minha irmã Você falou Um gel da pátria Mas esse gel aqui não é do bom, né, amiga? Esse gel é pra vir tomar da banha Maquiada e pisar o gel Hum Salvador, a vontade Todo mundo aqui precisando de um glam Vai acabar agora, né? Meu Deus, eu tô pingando Tô suando Vem logo que ela vai fazer Minha bebe ré Pra não me estressar Agora ela quer que eu faria No meio de fazer O corpo da cabelo Na moral, meu cabelo Não sei fazer esse negócio De bebe ré Bebe ré pra cabelo é bom, velho Tô na guerra aqui por isso Eu só tenho essa Tem nem uma fininha Também tô querendo uma corrente fininha Tem Tem Crânia Faz 15 dias aí que você tá rebocando essa cara Não vai Pior que é a obra daqui da rua Consegui, ó, desembola Não tinha Também tô me matando aqui com bebe ré Pera aí Pera aí Eu tenho mais, hein Com essa Eu não consigo fazer em ninguém, não Eu também não sei fazer em ninguém, não Nem em mim Eu sei fazer em ninguém Agora não me solta É complicado, gente Eu coloquei de primeira De cabeça pra cima, hein Pra ela existir vários tipos de bebe Eu não cabe desse, não Claro E você não gostaria de fazer Eu não tenho a vida desse, não Gente, meu Deus Cadê? Essa, essa, essa Essa é a mutuquinha aqui Ai, é bebe ré novo, mulher Da atualidade Ela quer o reto O reto, não Pera aí O reto Ai, comecei a me passar Abre a cozinha do que o reto É o único tabu que eu sei fazer, hum Tentei fazer um bebe ré Que não consegui Não é o gel cera Não fica Meu cabelo não é buco Dessa remolé aí Aí fica assim, ó Vou passar aí meu perfume aqui Minha cara Já vai dar nove horas Era pra gente sair o quê? Oito Oito o quê? Era pra gente sair sete e meia Quando nós ainda oito horas Eita Só tá logo meu cabelo Vamos ver Só que esse cabelo aqui Vai ser sem fé em dizer Tá só meu cabelo aqui agora Viginha, achou meu celular? Não Tu não veio nem procurar Fica aí, achou meu celular Tá aqui dentro Vê se quer virar ele Um dia vai procurar E aí o Bufinho Vai já virar o pequeno mesmo Bota aqui, ó E aí, gente O pequeno Tá mais delicado Volta aqui, é o celular E não procura o celular Se foi tu que pegou Não peguei Pode ir no seu mochila Pode ir no seu mochila Tá Não Não sei não Eu não tenho nenhum brinquedo Muito dorado Ficou muito rosa essa boca Vistei não Ai, tá bem Cadê o Glorado? Aqui tu é, em algum lugar Gente, eu já Daqui tô bem rosa Minha fome já Já nasceu de novo Eu não Eu não tô nem com fome E pra que esse mesmo de papel É, acho que eu também tô com fome não É, ó E é isso Hum, meu Deus É, menina Tu botou meu celular Onde? Tá gravando pra eu sair com o mihal Ela não sai com o celular Ela tá furadinha Ela tem que falar Tu pegou a menina Pra falar com o mihal Então eu dei pra mim Cadê a piranha O celular de a faela? Tu desceu, não? Não Tá lá no quarto O celular tá aqui dentro Então se você tá furadinha Tá lindo, não Não Tá aqui, ó E é Quase isso aí Quase isso não É isso aqui mesmo Tem muita coisa Não, vou pedir minha aula E a bolsa de laje dela Que vai cuidar Tá sem muito perfume Parece uma sensação de Trouxe sua bruma, Rai Só a bruminha aqui Pra ficar brilhando aqui As coisas Mas vou Vou Comprar meu negócio Meu gloss Meu Meu Né, tudo Bruma, corrente Eu tô sem nada Essa banana Se nada Se nada Tá a coisa aqui, ó Molha mais aqui, ó Bota uma aí Ah, eu ia botar uma Peraí Quero inaugurar a bolsazinha Dos outros Porra, não escovei a dente Agora que eu tô lembrando Não, não combinou não Cadê? Não ficou feio, não? Tem a preta aqui, ó Deixa eu ver Não tem essa aqui Ou essa aqui, ó Dourada, ó Essa dourada Ai, quem é ousada Que guia, o caribão Também sou louca Pra usar essa bolsa azul Mas ainda não achei um look Massa Vou botar esse brinco aqui, ó Cominalzinho Tudo do azul, tá? Mas tá Não dei Depende do que vai calçar também Bora, Fai É que eu tô escolhendo Hoje deve ter que eu ir no shopping Aqui, escolher uma bolsa Essa ramona Não pode te ver Da cabeça não, mãe Tudo à base de remédio Não, não Eu nem gosto de bolsa Que louca Bota na sua pepeca Bota na sua pepeca E aí? Não Não Enquanto é bonitinho Mas ficou Bora, mora Morar meu cabelo aqui Ficou perfeito e você? Morar meu cabelo aqui Cadê? O burrifador Acho que tá com raiane Tá com raiane Bora espirrar aqui Onde aqui Amei, gente Então ficou isso aí mesmo Vou vestir no lilás Tá bom Peraí Eu vou pegar a lilás Aqui A preta Aqui é preta Bota em pé assim, ó Já foi Gostei Aí que dá o seu celular aí dentro De boa Eu também vou botar uma bolsinha Eu vou botar a bolsinha em lilás Raiane já botou o que? Vermelho ou Raiane? Raiane já meteu o vermelho Você estuda de preto Eu de lilás Também não sei o que que virou Eu ia vestir O grupo Alguém tá olhando o grupo? Não, nada Amei, não passa nada Deve estar um infernizê no grupo Mandei me arrumar meu cabelo Cadê? Bora lá ver o burrifador com a Aene Cadê o creme? Tá lá dentro Traz o creme aí, piranha Você olha, Rafael Pra cara da mulher Você vê A cobra que você sonhou essa noite Você vê, Lu Se você visse a revista Eu sonhei e fui com ela Eu não fui com a cobra, não Amiga da Aene Vixe Bota na menina lá embaixo Cobra Ela parece com você, na verdade Vixe Ah, então tá de boa Se parece comigo, tá de boa Tá reprindo aonde, fia? Queria ela Parecia com piranha É que eu ainda não vi Tu me dá o dinheiro que tinha mandou Claro Claro o quê? Eu comando as coisas Tu me comanda não A chuva tu me dá Vixe o creme em garro Tua conta tá alta comigo já Quando eu for bater na calculadora Olha lá que teu salário Deu pra pagar Eita desgrama A vela ameaça profunda Vai cair do meu No meu da minha rede O que? Tá nada Tá chateu Vire pra casa Também um pouquinho A vela põe a água Minha desgraçada Tô com sede Ninguém pega uma água Olha Água gelada É eu senti Também senti É tu que tá parado aqui Só tu Não, já não tô mais Eu vou tirar minha foto Vá logo lá, viu Fazer a mídia lá Porque quando eu paro aqui Pra fazer a mídia Vou me estressar Fala aqui Que meu celular tá barriado Você vê que eu vou fazer a mídia não Tô dizendo Quem? Logo quem? Ah meu Deus Parece que a pizzaria da gente Né? Que a gente tá saindo Qualquer horário Eu também tô achando É porque eu não gaste o meu dinheiro E ainda nem vai ser culpa minha Porque eu fui Vai dormir aqui, dói? Não Como que vai dormir aqui, né? Você não pode Que o macho não deixa A menina Eita Já falei pra vocês E me aproveitaram Que também quando eu comecei A namora também Eu vou sumo Eu só é perdida Mas vocês deixaram Finalizar o cabelo Pra acabar ninguém saiu É verdade Ninguém quem? Ninguém eu e você, né? É eu e eu Que piranha sai todo dia Com o macho dela, filha Epa, que nem todo dia Aquele macho feio Pare É linda Parece o príncipe chué Ai, eu tô sentando a chave Ai, eu tô meio feio Porra Não tem como entrar não Vou piranha Vixe, eu vou ficar pra fora aí Oxi, e é como? Seguro com o machão e passa É o que que tá de trás da porta Não pode empurrar não? É o Eu ia falar cuscuz Empurra isso aí, é Tu foi lá embaixo Não pegou água não, foi Vai logo pegar água Mas eu não consegui não Vai logo, vai logo Não, agora não Só daqui a pouco Cadê o cabelo? Ih, aniversariante chegou Agora fica doido agora Não tô em casa nem na escola Tô na casa dos outros Vai ter que virar mágico, Rafael Vai ter que virar toda a mulher Eu não viro mais do que isso Ah, tu vai Ah, tu vai ficar assim Cabelo metade um, metade outro Tu tá com a boca de midê desgraçada que ela tá Aproveitar Aproveitar uma porra Antes disso isso já acontecia E naquele dia Todo mundo morrendo Incende Ninguém levantou pra beber água Quando piranha leva Todo mundo também quer Também quer Também quer A boca de midê desgraçada Essa rapaela Você é um maluco E aí vai botar o que agora? Entrevice Entrevice Que nem a outra Só que eu vou botar Eu vou ver se ela consegue botar a Lisa Puta porra Vai meter de Lisa, viu? Eu queria dar luz no meu cabelo Não posso porra de nada Essa porra Por que deu barato assim? Esperando só 19,50 A gente também finalizou o cabelo Será que tá certo essa localização? Tá Ah, porém aí é moto, né? Ah, não, moto é 13 Tá A gente poderia ir pra Itapuã, né, Miau? A gente achando Uber Não dá nem 4 reais É Mas aí ia ter que ser dois Uber Porque tem muita mulher Ia ter que ser dois Uber aqui Vixe Tem alguém que... Ah, não, não é aqui não Não, falou princesa Se falou princesa é eu Todo mundo quer ser Ô, bota uma porquinha de granha Por favor A gente no quarto de manhã, velho Manhã chega um barbarizê desse Ah, tá massa mesmo Tá quente Bota Não dá não Mas hoje é segunda-feira, velho Segunda-feira Itapuã Eu não sei se tem alguma coisa não Hoje nós abres Vai ter, vai Como é a dona? É, chegando Vai bater na porta A dona vai estar dentro do quadro Trançado, né? Pra ele poder abrir Sensualizando Dezoito quilates Tô pronta Gente, já tá quase todos no prontos Eu só falo Nesse negócio vermelho na minha boca, viu? Me animei com esse coisa É, eu só falo Ainda, tá todo mundo pronto já Ela terminei finalizar o cabelo dela E bota a roupa Dezesseis reais um Uber Olha, que delícia Já eu chamei, viu? Andar com mulher pobre é isso aí Olha no Uber é tudo da hora É quando a gente realmente quiser sair Aumenta Vai pra cinquenta, sessenta reais Porra, dezesseis reais esse Uber Rapaz É barato Eu sou teu ouro Gente, e vocês vão pra onde mesmo? Já decidiu? Não É ser mulher Já aproveita agora Que ainda tá finalizando o cabelo dela Pra decidir É ser mulher Três em Uber E três em outro E? Hã? Três mulher E se o Uber for sete lugares? E onde a gente vai sair Uber de sete lugares? Eita, como finaliza, menina Acaba nunca de sete lugares Acaba nunca de sete lugares Mas não é rápida Cadê minha alca? Cadê? Cadê? Aparece aqui no vrog Cresceu o cabelo no farrai Eita, mano Um chinelão, pá Um vestidinho preto E um batom Eita, um grosso, um grosso E meu colchão aí queimando tudo Vai, ela com o pé de monstro dela Querer afogar a sandália dos outros Ela é insuportável, sabe? Ela é insuportável, né? Um cropped? Um cropped meu colapai Um cropped? Como assim? Hã? Ah, eu gostei! Não sei, minha mãe Ela era trançada nas pernas Ela tinha um trançado aqui na perna Só que eu não gostei Ela cortou, cortou, cortou Cortou, deixei assim Primeiro me diz o preço Bonita, gostei também O preço eu não queria saber não Foi isso, 10 reais a cara dela Foi cento e pouco Acho que foi cento e vinte Toma, toma lá Ela é que engol, né Eu vi na chen dela Mas ela é massa, velho Cinquenta E ela é trançada também Deve ser que não é a jovem E vai todo mundo de preto Que luta é esse? Só Deus sabe como ela vai Ela ainda vai decidir look Mas ainda vai decidir look Eita como finaliza Rainha A única que sabe fazer A Fiona tá diferente, Fiona Ficou mais bonitinha A única que sabe fazer um baby hair É que Ela É rainha, rainha e broca nos baby hair Eita que calor Sandalinha E olha Tô combinando com a Tá bom, tá bom Tá ruim não Eu tive pior Quando eu acordei Minha irmã tava pior Vestidinho Vira aí, piranha Como é que você tá Piranha Vem cá Mostra aí O look Calma, moleque Sai da Vai Sandalinha Vestidinho Cabelo Mucão E tal Ih, que bada Rafaela Rafaela Mostra a Rafaela pra vocês Oi Mostra aqui Eu tô descalço O look Mas vai botar aqui, né Vira pra cá Mas vai botar aqui, né Eita, eita, eita Como joga E tem como se endurece Miau Bonde é aquilo Sandalinha e tal Vestidinho Batom Dificuldade, né Mua, botar um batom Botei Só hoje Só hoje Que é o aniversário dela E é isso Ficou o look Assim Ainda tem Verona Lá embaixo Esperando a gente Bora É uma putaria Até pra sentar É uma putaria Até pra sentar, velho Aí, fechou Aí, ó Pronto, fechou Uma, duas Faltando ninguém Cardápio Bora ver o que a gente vai comer Uma noção louca 3x2 Eu vou querer Eu quero essa Essa aqui é de que? Eu também quero essa Eu quero essa E uma dessa Tá bonita Primeira é uma amiga Deita amiga Pega com a mão logo Que assim tá difícil E a outra A minha logo outra Aqui, ó Ah Eu tô pra ir aí, né Pega essa aqui pra mim Que eu não tô dessa De mau gosto Tem de qualquer jeito Mas é Tanta, já acabou E a gente deixa eu fazer Eu tô sem fome, velho Tô sem fome Cadê o ketchup? Será que sobrou alguma coisa? Piranha deixou alguma coisa aqui ainda? Eita, quase não tem Eu acho que A gente tá fome Fome, ó Eu tô dormindo Bati-boca Fala como se corra tua pizza Eita, desgrava Não cai Eita, desgrava Eita Delícia Fala o prato todo arranhado Não tira Não tira que não E foi isso Vida Ouvidas Espero que vocês tenham gostado Tá bom? Deixa o like pra me ajudar Se inscreva Se não for inscrito Desculpa se não saiu tão bom Ou de boa qualidade Mas Eu trouxe pra vocês assim mesmo Tentei gravar um pouquinho pra vocês Da gente se arrumando E tal E é isso Espero que vocês tenham gostado Pensou também em comprar Aquela tal de giz que é box Não sei Pra melhorar mais a qualidade A luz Né? Enfim Um beijo E até o próximo vídeo